Depois do sucesso do Buonavita Ribeirão Preto e do Buonavita Siena, a PDG lança o Buonavita Florença. Você vai morar na Zona Sul em uma estrutura completa, com controle de acesso, clube com mais de 20 itens de lazer, piscinas adulto e infantil, salão de festas, quadra de tênis, campo de futebol e muito mais. Aproveite neste fim de semana. Mais um sucesso PDG Buonavita Florença. Obrigado.